Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Zero Kilômetro, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla GR Sport 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla GR Sport 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil. Agora, com novidades, Toyota Safety Sense de série em todas as versões. Uma nova multimídia com sistema Arman Kardon, com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, recarregamento de celular, sem fio por indução também no seu interior. São detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os construtores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo, mostrando os seus faróis que são mais afilados, saindo aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, com acendimento automático, indicador de seta, essa parte com esse filete em LED menor e um outro maior aqui, que vem até o final do farol, que é a luz de condução diurna, canhão de foco projetor com farol alto e baixo, todo esse acabamento cromado e também esse detalhe com a máscara negra, com essa parte em black piano, que realmente deixa muito valorizada a questão do design do veículo. Diferencial nessa versão é a grade frontal, ela é maior aqui à frente, vindo, deixando bem destacado também, com esses vincos bem pronunciados, com essa peça em preto fosco e aqui é posicionado a parte com o farol de neblina, que é em LED. Nós temos todo esse acabamento em black piano, com esses detalhes aqui, com essas aberturas de ar, com efeito colmeia. Mais acima, nós temos toda essa parte em black piano, com essas silhuetas aqui, com as aberturas de ar aqui na frente, o logo translúcido da Toyota, com esse detalhe cromado, que tem o radar do sistema Toyota Safety Sense, mais acima, na parte do para-brisas, nós temos uma câmera que vai monitorar todo o trajeto, para trazer mais segurança através desse sistema. Aqui na parte do capô, nós temos esse vinco maior, um outro vinco que sai lá de cima, vem até a frente aqui, contorna o logo, voltando aqui do outro lado, com esses vincos do outro lado da mesma forma. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla GR. A sua motorização é 2.0 flex, aspirado com 177 cavalos, torque de 14.9 kgfm a 6.600 rpm. Ele é um duplo comando de válvulas, quatro cilindros em linha, com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando, pode trazer um custo-benefício a longo prazo, para você que utiliza esse veículo. Auxiliado pelo câmbio CVT Direct Shift, nessa 12ª geração, que é um câmbio CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, vai ficar mais ágil em uma saída de trânsito. Muitos esperavam que essa motorização, dessa linha GR Sport, tivesse alguma alteração, mas é a mesma motorização das versões 2.0 flex, aspirados XEI, GLI e Autos Premium 2.0 flex. Eu vou deixar na ficha técnica, na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vêm de série nessa versão. Notem nas imagens, toda a composição dos motores da Toyota, referente a fiação, as mangueiras, todo o detalhe da motorização da Toyota, que tem uma confiabilidade no mercado, no capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários, o que você achou desse modelo, e também do canal, que mostra os veículos da marca, e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas, somente para essa versão GR Sport, ela tem toda essa parte escovada, somente aqui nas bordas, e o detalhe aqui dos aros, com esses vincos, com essa pintura preto brilhante. O diferencial aqui, que as outras versões Autos Premium, ela vem essa parte escovada até, esse detalhe do final do aro, e essa versão GR, é só nas bordas. O logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 225-45, roda de 17 polegadas. Em liga leve, eu quero abrir a imagem, para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento, o vão livre de solo, é de 14,8 centímetros, e segundo a Toyota do Brasil, ele está com um kit de molas, e amortecedores, da linha Gas Racing Sport, que traz mais rigidez ao dirigir, sem perder o conforto. Foi instalado também, na parte do assoalho, defletores de ar, e esse detalhe, faz a diferenciação, dos outros modelos, do Corolla Sedan. Essa versão GR Sport, tem um diferencial também, essa parte da cor, que é um vermelho granada, bem bonito, já a parte do teto, com preto brilhante, também com retrovisor, aqui com esse detalhe preto, e lá atrás também, que eu vou mostrar para vocês. Aí nós temos aqui, esse detalhe com esse vinco, que faz o contorno, aqui na caixaria de roda, essa saia lateral, que deixa um ar mais esportivo, e também esse detalhe, com essa silhueta, da primeira porta, até a segunda porta, um vinco mais marcante, que sai aqui da inscrição GR, e vai até a parte, da lanterna traseira do veículo, a inscrição GR, e aqui nós temos o detalhe, um retrovisor, com essa pintura preto brilhante, com esse detalhe preto fosco, aqui embaixo, com indicador de seta, rebatimento elétrico, também na parte do retrovisor. A parte da coluna A, com esse detalhe preto fosco, as maçanetas, são na cor do veículo, aqui o detalhe da coluna B, com esse detalhe preto fosco, a parte do teto, que eu vou mostrar para vocês, que é toda preto brilhante, merecia um teto solar, como na versão, do Corolla Cross, e aqui a parte, da terceira coluna, a coluna C, e a parte em vidro assada, toda com esse detalhe, preto fosco. Aqui nós temos esse detalhe, que também faz um contorno, na caixaria de roda, e eu quero mostrar a parte traseira, para mostrar para vocês aqui, os detalhes que nós temos, nessa versão GR Sport. Começando aqui, no para-choque traseiro, que ele já tem essa saia, que envolve toda a parte lateral, e também a parte traseira do veículo, com esse defletor, com esse detalhe preto fosco, essa saliência, que realmente fica bem marcante, com um refletor noturno, para trazer mais visibilidade, esse vinco bem aparente, na parte do para-choque traseiro, com esse formato de C. as lanternas, que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a inscrição aqui, da iluminação em LED, e aí nós temos esse detalhe, com essa peça aqui, cromada, que passa por todo o porta-malas traseiro, com esse detalhe fosco, e também mais brilhante. A inscrição GR Sport, Corolla ali do outro lado, a inscrição também aqui, com o logo da Toyota, cromada, com esse detalhe preto, e o diferencial aqui, é essa parte, com esse real folio traseiro, com esse detalhe preto, brilhante, com a pintura preta, assim como no teto, e na parte do retrovisor. Também aqui nós temos a opção, com a terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, você apertando o botão aqui, no porta-malas, com a chave presencial no bolso, você consegue fazer a abertura, desse porta-malas, que é 470 litros, de capacidade, por ser um sedã médio, tem um bom espaço, a iluminação interna, e esse detalhe, que você pode estar puxando aqui, com o kit de ferramentas também, com o step de uso temporário, para você fazer a utilização, se necessário. Esse acabamento, com essa manta aqui, na parte do porta-malas traseiro, a câmera de rec, depois eu vou mostrar para vocês, lá no interior, como é que funciona, e um detalhe de segurança interessante, que é a luz, de neblina aqui em LED, para trazer mais visibilidade noturna, é um item de segurança, bem importante. Falando em segurança, no teste de colisão, Latim N-Cap, o Corolla conta, com 5 estrelas de proteção, com 7 airbags no total, com 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais, e também airbag cortina, nos vidros. Agora eu quero mostrar, a fileira dos bancos traseiros, aqui do Corolla, que ele tem um entre-eixos, de 2 metros e 70, posicionei o banco do motorista, aqui todo para trás, mesmo a gente sentando aqui, a gente ainda tem um bom espaço, sobra mais ou menos, dois dedos, isso para vocês verem, a questão do espaço no Corolla, eu quero mostrar, parte do painel, para vocês diferenciarem, dessa versão GR, das demais versões, do Corolla 2023, o revestimento do banco, aqui ele é misto, então nós temos essa parte, em couro, com essas linhas aparentes vermelhas, isso você vai ver espalhado, por todo o carro, e aqui um outro detalhe, a parte aqui em couro, e aqui já é um ultra suede, segundo a Toyota do Brasil, e tem todo esse detalhe, com os pontilhados aqui em vermelho, e o tecido com essa parte preta, e mais acima também, com esse ultra suede, a parte aqui do revestimento do banco, nós temos aqui, esse detalhe com portas revistas, tanto do lado do motorista, como do passageiro, simplesmente um nicho, aqui na parte, onde poderia vir um duto, com ar-condicionado traseiro, isso aí, é recomendado por muitos, que são fãs da Toyota, e aí nós temos o detalhe, aqui do teto, que é cinza, com a iluminação, para quem está aqui atrás, as alças aqui no teto, e deveria vir um teto solar, que é pedido por muitos, assim como veio, no Corolla Cross, nessa opção GR, aqui a parte com os tapetes, com esse detalhe vermelho, eu vou descer para vocês aqui, para mostrar a questão, aqui do espaço, para vocês verem, cinto de três pontas, para todos os ocupantes, o encosto de cabeça, para todos os ocupantes, um detalhe aqui também, com descansa braço, com opção para dois, porta-copes, quando você estiver viajando, com quatro pessoas, é uma boa opção, e o detalhe aqui, com o isofix, tanto do lado esquerdo, como ali do lado direito, se você apertar esse botão, que eu estou fazendo aqui agora, você consegue estar puxando esse banco, ele é bipartido, 60 por 40, então o dia que você quiser carregar uma escada, algo maior, que não caiba no porta-malas, tem como você estar utilizando, você consegue descer, os dois lados aqui do banco, realmente é um detalhe interessante, já na porta, nós temos esse detalhe, com esse revestimento, em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente, já esse detalhe aqui também, com essa parte cinza, que é bem macia ao toque também, com essa linha vermelha aparente, com os puxadores aqui prata, ajuste do vidro elétrico, com a função auto-dower, sobe com o toque só, o nicho aqui na lateral da porta, e também o alto-falante aqui na porta, do Corolla Sedan. A sua chave, ela é do tipo presencial, temos a inscrição Corolla e também Toyota, se você virar aqui, uma segunda opção de abertura do porta-malas, também com alarme perimétrico, e volumétrico no interior do veículo, basta você colocar a chave no bolso, ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta, para que você possa ter acesso ao Corolla, através da SmartEntre, e somente no banco do motorista, que nós contamos com um ajuste aqui, de altura, e essa outra alavanca aqui, para você fazer o ajuste, no caso das costas, se você precisar. Aqui nós temos a inscrição, com o tapete GR Corolla, com esse detalhe vermelho, uma terceira opção de abertura do porta-malas, e a abertura do tanque de combustível, se necessário. Agora nós vamos conhecer aqui, o interior do Corolla Sedan GR Sport 2023, que já está em funcionamento, eu quero mostrar os detalhes para vocês, a inscrição GR que aparece no painel ali em 4.2, e a novidade aqui nesse modelo, é a multimídia, que segundo a Toyota do Brasil, é da Arman Kardon, com três anos de garantia, com conectividade para o sistema Android Auto, e também Apple CarPlay sem fio, então realmente ficou uma multimídia, que ao invés daquela Winx Connect, e também Multilaser, e parece ser melhor, ela tem no caso, a parte com as telas aqui, com esses detalhes, que ela ficou mais responsiva, para você fazer a utilização, a parte de projeção, que você já consegue, estar fazendo no caso, diretamente a conectividade, com o seu Android Auto, ou Apple CarPlay, com o seu smartphone sem fio, ou via USB se você precisar, essas teclas laterais aqui, no caso são para a opção Home, o volume, e para estar alternando entre as telas, eu vou deixar um card aqui em cima, para você verificar depois um vídeo, lá no final desse vídeo, para não ficar um vídeo tão longo, para você aprender, como utilizar essa multimídia, que ao meu ver, ficou melhor do que as multimídias anteriores, é tanto que na página 314 do manual, tem toda a parte lá, de como utilizar essa multimídia, no manual em PDF, da Toyota do Brasil, aí nós temos aqui, ar-condicionado, que não é duas zonas, merecia, por ser a versão topo de linha, mas ele tem ar-quente, ar-frio, a opção para você colocar a temperatura, aqui no caso, desse ar-condicionado, o fluxo aqui, desse ar-condicionado, onde você vai direcionar, e aqui aquecedor do vidro traseiro, o reuso da ventilação no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora, ele tem também a opção com filtro antipólen, esse detalhe é todo black piano, esse filete cinza que faz o contorno aqui, e a inscrição aqui, GR Sport, no botão start-stop do veículo, com todo esse acabamento do painel, bem macio ao toque, com essa linha aparente vermelha, e a novidade aqui para essa versão, é carregador de celular por indução sem fio, então se você tem um smartphone, que é compatível com essa tecnologia, você coloca o smartphone aqui, ele vai fazer o recarregamento do celular, na parte da base, isso é um detalhe interessante, e aqui nós temos esse detalhe todo black piano, com essa volta cinza, que ele faz em volta aqui do câmbio, que é um automático do modo CVT, que simula 10 velocidades, com a primeira marcha engrenada, denominado direct shift, que aqui nós temos a opção da câmera de ré, basta você descer aqui, ele já vai ter a verificação, para você fazer a utilização, para fazer o estacionamento com mais segurança, se você descer para a opção aqui, drive, e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais, então para frente ele vai da primeira a décima, e para trás as reduzidas, vai te ajudar como? Numa descida de serra, para você utilizar como freio motor, para você colocar uma marcha para baixo, para você fazer uma retomada de curva, ou ultrapassagem com o motor mais cheio, para você ter mais segurança, então realmente é uma boa opção, nesse câmbio manual, aqui nós temos a função Sport, essa função Sport, vai trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer as trocas de marchas, do modo CVT, mais simultâneas, mais rápidas, para que você fique com o motor mais cheio, e aqui nós temos aqui, a opção desse botão, para estar acionando, e desligando o sistema de tração, e estabilidade, lembrando que ele conta com freio ABS, com IBD, IBAS, e assistente de rampa, e por ser a versão GR, ele vem aqui, essa parte com a inscrição, com o número aqui do veículo, que é 3.375, freio de estacionamento, continua sendo manual, muitos estão pedindo freio eletrônico, há tempo, quem sabe na próxima geração, todo esse detalhe Black Piano, aqui na parte do console central, com esses dois porta-copos, revestimento aqui do descansa braço, em couro, com essa linha aparente, você puxa aqui, temos uma tomada 12 volts, e uma tomada USB 2.1 ampere, para você fazer o recarregamento de celular, se necessário, e esse espaço para estar utilizando, para estar guardando, alguma coisa se necessária. A parte do revestimento do banco, nós temos esse detalhe misto, em couro aqui, na parte que faz toda essa volta, e aqui é um ultra suede, com detalhe preto, e esses pontilhados, todo vermelho, que é um revestimento bem macio, ao toque. Na parte de cima também, nós temos aqui ao centro, toda essa parte ultra suede, a inscrição GR, e aqui na parte lateral, já é toda em couro, com essas bordas, para trazer um conforto melhor, a parte aqui, com a regulagem de altura, do cinto de segurança, a parte com as alças, quebra sol, que nós temos a opção do espelho, quando você puxa, ele acende a iluminação, aqui na parte do teto, o retrovisor, que é fotocromático, vai trazer um reflexo, no interior do veículo, quando um farol alto, vir atrás de você, à noite, então ele vai inibir, esse reflexo, é um item de segurança importante, esse botão, para estar ligando, e desligando o sistema, aqui do alarme, volumétrico, no interior do veículo, caso você queira, deixar algo que se mova, aqui para que não soa, o alerta, e a parte com a iluminação, que você pode estar, optando aqui também, na parte do painel, como eu mostrei para vocês, essa parte mais macia, ao toque, aqui também, é bem macia ao toque, com esse detalhe cinza, e esse filete cinza metálico, que faz a volta aqui, no difusor do ar condicionado, com esse detalhe black piano, e aqui, uma opção, de uma porta USB, para você fazer, o recarregamento do celular, e também a conexão, do seu smartphone, com a multimídia, o porta-luvas, aqui ele desce bem devagar, tem uma boa opção, para você estar utilizando, também o alto-falante, na parte do painel, para auxiliar, no sistema de som, já na parte da porta, do motorista, todos os comandos, são iluminados, os quatro vidros, com a função auto-down, ele sobe com um toque só, aqui nós temos, esse botão, da trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico, do retrovisor, basta você apertar, esse botão, para fazer a utilização, e também, esse botão, para fazer a regulagem elétrica, dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, como do lado direito, interna, que você consegue, fazer a regulagem, já na parte do painel, por ser um sedã médio, nós temos aqui, o ajuste do facho do farol, então você consegue, colocar para cima, ou para baixo, de acordo com o peso, que você tem no carro, esse botão aqui, faz parte do sistema, Toyota Safety Sense, você apertando aqui, ele ficou verde, vai aparecer aqui, a função na parte do painel, que está ativo, a parte do farol, comutativo do veículo, quando você estiver, dirigindo a noite, ele vai colocar, para o farol alto, e baixo, automaticamente, quando você passar, entre um carro ou outro, ou quando fica mais escuro, a parte aqui, com a direção eletro assistida, ela tem ajuste, de altura, e também ajuste de profundidade, nessa direção, que tem o volante, que é multifuncional, com esse detalhe, aqui com a costura em vermelho, todo revestido em couro, com esse detalhe cinza, que faz o contorno, com o logo da Toyota, aqui nós temos comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular, via Bluetooth, os comandos, do computador de bordo, do veículo, que você consegue, estar fazendo a utilização, já que do outro lado, o modo de som, que você consegue, alternar entre rádio, e a música, que você está utilizando, no seu smartphone, ou na multimídia do veículo, passar as músicas, ou as estações de rádio, já mais acima, aqui nessa opção, é o sistema de segurança, Toyota Safety Sense, que você consegue, fazer a utilização, essa parte aqui, para fazer no caso, o controle de velocidade, de cruzeiro adaptativo, vamos supor, que você está na faixa da direita, a 100 km por hora, e o carro, a sua frente, esteja a 80 km, o carro vai se igualar, automaticamente, a velocidade do carro, que está à frente, é um item de segurança, importante, já esse outro botão aqui, é a parte, com a mudança de faixa, involuntária, então se você estiver ativo, se você não der seta, para o lado esquerdo, ou direito, mostrando que você, realmente está saindo, da faixa de rodagem, ele vai soar, um alerta sonoro, e também visível, no painel, dizendo que você está, saindo da faixa de rodagem, e ele tem assistente, de permanência em faixa, então isso vai facilitar, bastante realmente, como um item de segurança, esse botão mais acima, já é o assistente, pré-colisão, que é o mais importante, do sistema, e no caso, se você não conseguir, enxergar um veículo, à sua frente, ele vai, só há um alerta sonoro, e também visual, no painel, e se você não tomar, uma medida evasiva, ele vai fazer, a frenagem automática, do veículo, para evitar, que você tenha, um acidente com o veículo, até, certos danos, para você que está conduzindo, então realmente, é um sistema de segurança, interessante, as aletas de mudança, de marcha aqui no volante, o pedal shift, e já na parte do painel, muitos queriam, que fosse digital, como no Corolla Cross GR, mas é analógico, então nós temos aqui, o conta giros, a parte com o medidor, do arrefecimento do motor, velocímetro, que tem essa parte maior, e aqui a parte, com o medidor do tanque, de combustível, que é de 50 litros, com a inscrição GR, já aqui no cantinho, nós temos o painel digital, nesse painel digital, de 4.2, nós temos a temperatura, exterior do ambiente, ali que é 23 graus, o horário, velocímetro digital, mais abaixo, nós temos aqui, a função P, que está no modo parking, e o odômetro total do veículo, então se você colocar aqui para baixo, nós temos a média do veículo, quanto que ele consegue estar rodando, média instantânea, e média também, que eu consigo rodar com o veículo, está marcando ali, 101 quilômetros, que eu consigo rodar, com o combustível, que está aqui no tanque, se eu colocar para baixo, mais uma vez, nós temos o modo de indicação, de economia, que eu consigo fazer a utilização, o odômetro total, trip A e trip B, e se eu colocar para baixo, mais uma vez, ele vai voltar, para o velocímetro digital, se eu colocar para o lado direito, os sistemas de segurança, que eu consigo estar acompanhando, se está ligado ou desligado, e aqui, essa parte com a pasta, com a rádio que está tocando, ou a música que eu estou ouvindo, no aplicativo, se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, a parte com as informações de viagem, e aqui nessas informações de viagem, distância, tempo decorrido, velocidade de cruzeiro, que você consegue estar acompanhando, e se eu colocar para o lado direito, mais uma vez, nós temos todas as configurações, informações do veículo, que eu consigo estar ligando, e desligando, se eu colocar para o lado, mais uma vez, essa pasta informativa, tudo que é informação importante, no veículo, vai aparecer nessa pasta, cinto de segurança, que não foi colocado, farol que não foi desligado, algo importante no veículo, vai aparecer nessa aba de mensagem, Foram todos esses detalhes, que eu mostrei para vocês aqui, do Corolla GR Sport 2023, que eu vou deixar a ficha técnica, desse modelo, na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois, deixa aí nos comentários, o que você achou desse modelo, e agora nós vamos ter a participação, do Salve Toyoteiro! Para você que acompanhou esse vídeo, até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação, do Salve Toyoteiro! E o primeiro salve de hoje, vai para Agripino dos Santos, da cidade de Feira de Santana, na Bahia! O segundo salve, vai para Edmilson Santos, da cidade de Santo Estevão, também na Bahia! O terceiro e último salve de hoje, vai para Gilberto Minotto, da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul! Agora, para você que deseja receber, um salve toyoteiro, nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários, o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve! Muito obrigado, mais uma vez, por assistir um vídeo aqui no canal! Até a próxima! Tchau, 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 O que é isso?